E aí rapaziada, acordando aí ó Almoçando toda a igreja aí Fazendo café desse aqui Pra água pra ferver E hoje vamos chegar em Osório Que tem um sítio pra gente ficar lá galera No sítio do Cássio E como a gente já tem que passar Por lá é caminho pra gente A gente já entrou em contato com ele E vamos ficar lá Não dormi nada essa coisa Muito barulho, muito papel Vai dormir quase em cima da pista Não sei se vai dar dia de chuva ou dia de sol Meio esquisito o tempo aí Não aguento mais Desmonto, tudo, tantos dias Fé da manhã tomado Maraca de montada Agora falta Não sei o que eu vou fazer com essas coisas aí Deixa eu lavar, mas tem pouca água Filha da mãe Filha da mãe Fez janta Comeu e foi dormir Largou a louça Tudo suja aí Desgramado Bota ainda Tudo molhada Meia Meia A gente leva as panelas sujas Fala num posto aí Esse banquinho aqui galera Ele é de alumínio Pra quem acompanha aí Eu tinha aquele banquinho Era do mesmo tamanho Só que era branco E de ferro Ele não era de alumínio Aí o Tony me viu Falou Não, esse banco é muito pesado Eu vou te trazer um aí De alumínio Aí você me dá o seu de ferro E fica com o de alumínio Aí a gente trocou E ficamos com esse aqui Novinho de alumínio Bem mais leve E agora ficou prático aí Serviço do João aí Coloca o banquinho Coloca o fogão E a porta do bauleto aí Fica liberada Tem que pegar um mantimento Aí alguma coisa Maravilha É mais prático né E é isso Levar o lixo Dobrar a lona E vamos pra estrada E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aquele banho... E aí E aí E aí Eu achava que eu não andava aí, ó... Motorzão de... E aí 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 Olha aí Osório galera Todo iluminado aqui de cima E agora já mandei mensagem Aí pro Cássio Ele perguntou onde que eu tava Falei que eu tava aqui no Mirante E aí ele falou pra mim Aguardar ele no primeiro posto E aí vamos descer Bora E pra quem não sabe ainda Quem é o Cássio Não tá sabendo do assunto Dá uma olhadinha no vídeo Lá no Curubinho recebi o convite Aí dele Que era caminho aí pra mim Descer pro Uruguai E eu iria passar por Osório E aí ele ofereceu pra eu ficar lá No sítio dele Uma hospedagem aí gratuita Aí ele falou pra gente Esperar aqui no primeiro posto Esperar aqui A régua E esse daí galera Esse que tá aí na frente É o Cássio Vocês vão conhecer ele Estamos vindo lá pra casa dele agora Falei que vocês iam conhecer junto comigo E a casa do Cássio galera Acabando de chegar aí Pessoa aí que eu nem conhecia Acabei de conhecer E falei pra vocês Que vocês iam conhecer junto comigo Tá aí o Cássio Estamos aí recebendo O amigo Giovanni Do interior de São Paulo Aqui na minha cidade De Osório Costumo receber o pessoal aí Motociclista viajante Que tá sempre na estrada Tem uma casa aqui disponível Pra receber o pessoal Sempre que possível Prestar o apoio Ao motociclista estradeiro aí É um prazer estar recebendo Um amigo aqui na minha cidade Amanhã vamos dar uma circulada aí Vamos conhecer Mostrar alguns pontos turísticos Que temos aqui Que não são muitos Mas pessoal que tá na estrada Que vem de longe A gente sempre gosta de conhecer aí É isso aí É isso aí Muito bom Obrigado aí pelo Nos apoiando aí De alguma forma né Querendo ajudar o viajante né É Porque o cara que tá na estrada Sempre Se tiver alguém Pra estender a mão Pra prestar qualquer tipo de apoio Toda ajuda é bem vinda né Sim Aquela história que a gente Tava conversando agora A gente motociclista Viaja sozinho Mas nunca tá sozinho É verdade Tem razão mesmo Então é isso rapaziada Estamos sozinhos aqui Na casa do Cássio Agora vamos tomar um banho aqui E vamos ficar nesse quarto aqui hoje Estamos aqui nesse quarto Vamos tomar um banho aí Que ele falou que vai Daqui meia hora ele vem A gente jantar lá Então Tomar um banho ligeiro aqui Ai ai Isso aqui que eu vou falar Pra essas pessoas Maravilhosas Que vem aparecendo Nos nossos caminhos né Só agradecer mesmo Não Estou lá Estou em cima! Tentar me encontrar em novo Estou em encontrar defensively Mas é uma vida que seja isso Devo estar aqui Todos os futuros E o que foram É assim que eu estou fazendo Somos as coisas E eu nunca sei Por que eu me deixei Vou me tomar Olha para a esquerda Nada que me engança Neste momento Como eu estou deixando Música 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 Olha o toro aí Música 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 É... Tchau.